Deputados estaduais, deputados federais aqui presentes, senhor prefeito e todas as autoridades aqui. Como disse o presidente Geraldo, há um ano atrás nós estivemos aqui, lembra? Moza, juntamente com Moza. Aliás, o Moza, toda semana está nos cobrando. Está cobrando lá na secretaria, está cobrando o INCRA, para nós trazermos títulos aqui para o estado de São Paulo e principalmente para o Vale do Ribeiro. Mas eu queria aqui fazer um comparativo, que eu acho que é fundamental, senhor presidente. No seu governo, nós transformamos assentados em proprietários e produtores rurais. Essa é a grande diferença. E nós não podemos deixar de tirar uma dúvida aqui, ministra Tereza Cristina. Muitos perguntam, e muitos aqui sabem, principalmente as autoridades do INCRA. Grande parte dos assentamentos do estado de São Paulo, do Pontal do Paranapanema, do Vale do Ribeiro, são assentamentos que são geridos pelo estado de São Paulo, pelo governo do estado de São Paulo. E nesses assentamentos, nenhum assentado recebeu um título sequer, até hoje. São mais de 30 anos, essa história começou lá em 1985. E nenhum assentado recebeu título de proprietário, nenhum. E nos assentamentos que é pertinente ao governo federal, os senhores estão aqui, hoje estamos entregando quase 4 mil títulos. Essa é a diferença que precisa ser colocada. As pessoas precisam saber quem realmente faz politicagem e quem realmente está preocupado com o cidadão, com a família e com a produção. Essa é a grande diferença. Esse é o motivo que faz de nós, servidores, termos orgulho de trabalhar com um presidente dessa maneira, com uma ministra, com a ministra Tereza Cristina, da forma que trabalha. Nos dá autonomia, nos cobra, nos dá missão, e essa missão nós cumprimos com muito orgulho. Muito obrigado e parabéns a todos. Obrigado.